Com um grande número de fiéis e devotos de Nossa Senhora Aparecida, aconteceu no final da tarde do último dia 12, o encerramento das festividades em louvor à Padroeira do Brasil 2018, na paróquia do bairro Secap. A solenidade religiosa teve início com a celebração da missa às 17h, presidida pelo padre Luiz Marim e logo após ocorreu a tradicional procissão que percorreu as ruas do bairro. Na oportunidade, o paróquio Luiz Marim deu a largada rumo ao Jubileu de Prata, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Durante os próximos 365 dias, serão realizados vários eventos alusivos ao ano jubilar, cujo encerramento acontecerá no dia 12 de outubro de 2019, quando a paróquia completa 25 anos de existência. Música 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 Música